Fenômenos incomuns são vistos nesses últimos dias por toda parte do planeta. Pessoas por todo o mundo tem registrado coisas estranhas no céu, algo realmente assustador. Você acredita que isso possa ser um sinal do fim dos tempos? Muitas pessoas acreditam que os sinais no céu é um grande sinal da volta de Jesus. E você, no que acredita? Hoje vocês verão 10 fenômenos que estão apavorando as pessoas por toda parte do mundo e que até agora ninguém soube explicar de forma concreta. Número 1 Este fenômeno foi filmado por uma pessoa que aparenta estar na janela de sua casa. A pessoa ficou tão surpresa com que viu que de imediato começou a filmar, algo que parece ser luzes se movendo atrás das nuvens. Mas não uma luz comum. As luzes se moviam rápido. Algo realmente fora do comum e curioso. Número 2 Este fenômeno foi muito parecido e foi registrado no céu da China. Os habitantes ficaram surpresos ao avistarem uma sombra se movendo muito rápido. Algo realmente assustador. Olha, olha, olha. Olha. Olha o amul. Olha o amul. Olha a luz. Olha o anul. Olha o amul. EresID AF. Olha. Olha o amul. Não é. Olha, olha o amul. Então, você mira. Olha. Olha. Olha o amul喔. Isso é muito especial. Esse é o que eu vejo? Sim. É muito grande. Você pode ver como se fosse uma flor. Isso é muito especial. O que é a flor? O que é a flor? Olha como se fosse uma flor. Olha como se fosse uma flor. Olha como se fosse uma flor. Número 3. Este fenômeno muito estranho e nada comum ocorreu no céu da Flórida. Um dos fenômenos mais assustadores e ao mesmo tempo lindo de se ver. Nitidamente podemos ver um clarão nada comum à noite no céu da Flórida. E isso espantou toda a população e levantou muitas questões. E nada até agora explica o que isso poderia ser. É como se movem abaixo. Sim. O que é que seja. Número 4. Este fenômeno aconteceu no céu da China e espantou a todos. Pois é realmente algo estranho e nada comum de se ver. Moradores da cidade chinesa ficaram espantados ao se deparar com esta nuvem. Um fenômeno surreal. Número 5. Este fenômeno realmente espantoso. Nos Estados Unidos, pessoas ficaram sem acreditar no que elas estavam vendo. Uma luz no céu chamou a atenção delas. Sem explicações. Como pode uma luz se mover dessa forma através de uma nuvem? Fiquei espantada. Número 6. Em outra parte do mundo mais uma vez uma luz parecida com a anterior chocou as pessoas. Essas luzes incomuns e nada explicáveis estão aparecendo por toda parte do mundo. Mas o que pode ser? Número 7. Na Turquia algo bem estranho foi filmado no céu e levantou questões e discussões. Esta nuvem que se formou de forma estranha apavorou a todos. Nada comum para os olhos humanos. Número 8. Na Síria algo espantoso foi filmado no céu também. Seres aparecem andando em fileira nas nuvens. Este vídeo chamou a atenção do mundo inteiro. E muitos dizem que poderia ser os anjos do Senhor. E você o que acha? Número 9. No Alabama um ser é filmado andando entre as nuvens. E muitos ficaram surpresos. Pois algo do tipo jamais foi filmado. Isso deixou todo mundo querendo uma explicação plausível. Mas não foi possível. Pois não existe uma explicação para isso. Muitos chegaram a dizer que poderia ser Jesus andando entre as nuvens. E você o que acha? Número 10. No México também aconteceu algo muito parecido. Seres foram filmados andando entre as nuvens e isso chocou a população. Ninguém soube explicar até agora o que poderia ser. Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se em nosso canal se não for inscrito e compartilhar este vídeo com mais pessoas. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo do nosso canal.